Como Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sala todas as feridas Me ensina a te santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Como Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Me dá a tua paz Eu preciso de ti, oh Pai Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sala todas as feridas Me ensina a te santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Ano com twenty milagre em mim Amém 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 Seja